As doações de cabelo e lenços podem ser feitas no estande do Lar das Marias que fica dentro de um shopping na zona centro-sul de Manaus. Mas quem vai dar mais informações sobre essa arrecadação de cabelos, lenços e alimentos não perecíveis é a Glaucia Souza, que é assistente social aqui do Lar das Marias. Glaucia, quem tiver interesse faz o que? É só procurar o nosso estande no Amazonas Shopping. A partir de 15 centímetros de cabelo você já pode fazer a sua doação. Os lenços e o alimento não perecível, você pode vir aqui na instituição, na Avenida Dom Pedro Sem Número, bairro de Dom Pedro, esquina com prosamina alvorada. Agora, já receberam uma quantidade de lenços aqui hoje, foi resultado de uma arrecadação também? Sim, foi um trabalho muito bonito dos alunos de psicologia da Faculdade Santa Tereza. Trabalharam aí durante o mês todo para nos doar esses lenços e as doações foram feitas hoje juntamente com alguns alimentos não perecíveis que é sempre bem-vindo. Até porque o Lar das Marias sobrevive de doações de eventos e de projetos sociais. Então, qualquer doação é sempre bem-vindo. Muito obrigado, Glaucia. Sucesso nessa arrecadação, nessa campanha. Se você quer doar, então procure o Lar das Marias aqui no bairro Dom Pedro. Oraíche de Litaif para o Bande Cidade.